Fala, galera! Trouxe o Ivan hoje de convidado especial aqui do vídeo pra vocês, tá? Pessoal, hoje os meus... Vim mostrar pra vocês os meus três veículos, é, aliás, os três atuais, né, Ivan? Porque eu já tive moto, não tá mais no meu portfólio atual, tá com os meus pais no Mato Grosso do Sul, mas tá aqui, o carro, tá, o Biodin Dolph Plus, o Dualtron Spider Max, patinete e o monociclo. Ivan, o pessoal sempre me perguntava, mas qual que é melhor pra usar no dia a dia? Você ganha tempo? Qual que é mais divertido? Então eu resolvi fazer um teste pra mostrar pro pessoal como que eu uso no dia a dia, tá? Além desses veículos aqui, o Ivan também usa moto no dia a dia, né, Ivan? Só que eu não trouxe a comparação porque eu tô sem moto agora. Sim, mas eu posso agregar isso também um pouco. Então, pessoal, depois que vocês verem esse review aqui, comenta aí se vocês vão querer um teste mais completo com mais veículos, talvez com outros tipos de carro. Kuk-tuk. Kuk-tuk, o que tiver de mobilidade. Até um carrinho de Golf, quem sabe? Quem sabe. Aí, pessoal, então é o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo pra poder mostrar o uso no dia a dia desses veículos. Tive cuidado, Ivan, de fazer o trajeto no horário parecido, o mesmo trajeto, considerando o trânsito, considerando ciclovia, tudo dentro dos limites de velocidade. Então, por exemplo, o carro, Ivan, ele tem um controle adaptativo, né, de velocidade, então eu setava pra cada via o limite máximo de velocidade pra aquela via e deixava ele alcançar esse limite. Eu não preciso ficar freando, acelerando, porque ele controla isso. Então, no meu conforto, o carro, ele chega a 160 km por hora, esse carro. Mas eu não coloquei isso. Vocês vão poder ver no resumo ali. Eu usei o aplicativo Relieve pra poder mostrar todo o trajeto. Esse patinete, ele chega a 80 km por hora. É o Dualtron Spider Max. Então, eu consigo colocar 80 km por hora, mas eu não cheguei nem perto disso. Por quê? Porque não é confortável e não é seguro no dia a dia eu usar isso. Pra transporte, não, né? É um transporte ali. O monociclo chega a 75 km por hora, esse daqui é um Kingston, o S22. Só que nem de perto eu cheguei nessa velocidade. Por quê? Não era seguro e não era confortável naquele momento, no trajeto do dia a dia. Então, pessoal, esse resumo que eu tô trazendo não é uma competição entre eles. Porque se fosse fazer competição, é melhor fazer em pista e não na cidade. Sim. Então, não é nenhum tipo de competição. Pra resumir, pra gente poder passar um pouco mais rápido aí, vou citar agora a velocidade deles e depois o Ivan vai me ajudar a mostrar pra vocês as características de cada um. Então, em terceiro lugar nesse ranking de velocidade, de tempo de chegada, da casa até o trabalho, foi o carro. O carro perdeu. Por que o carro perdeu, deu mais tempo? Por conta do trânsito. A velocidade final foi maior. Acompanhe aí agora no Relieve o resumo do vídeo. Beleza, pessoal, agora vocês viram o resumo do vídeo do carro, do trajeto. Então, velocidade máxima, velocidade média, isso daí que vocês têm que olhar no vídeo e o tempo. Segundo lugar, depois do carro, veio o monociclo. Veja aí agora o resumo dele. Se vocês puderam ver que o vídeo do monociclo aí no resumo, que ele foi mais rápido do que o carro, tá? Considerando velocidade média, mas não velocidade final. Então, ele já foi um pouco mais rápido. E o vencedor aqui, o Dualtron Spider Max. Dá uma olhada aí agora como que foi o resumo dele. Beleza, pessoal. Agora que vocês viram o resumo, viram que o patinete foi o mais rápido, depois o monociclo e depois o carro, vou citar um pouquinho de como que é a experiência de usar no dia a dia. Ivan, de conforto, quando você tá com a família, quando você tem que transportar alguma coisa, o que você prefere dos três aqui? Vamos lá. Primeiro, só pra pontuar aqui, Mano, é importante falar que, é o que você falou mesmo, não é uma competição, né? Então, cada veículo, tá usando eles no modo de transporte. Você pode usar qualquer um desses três pra se divertir. Você ia passar aí pro final de semana pra se divertir. Aí sim, a velocidade máxima ia fazer algum sentido nisso. Nesse caso, é a velocidade máxima que você consegue andar com segurança no trânsito, no meio de carros, motos, bicicleta, patinete, camelo, o que tá tudo no meio da rua. Então, é o máximo que você consegue com cada veículo. Isso vai priorizar muito mais as características do veículo, e aonde você anda com ele, do que é exatamente potente. Então, isso é legal deixar claro aqui. Respondendo a pergunta do Manoel direto aqui, claro, quando eu vou sair com a minha família, com o bebê, com todo mundo, o carro vai ser uma coisa muito mais confortável. Chuva, frio, banco confortávelzinho pra você sentar ali. O carro, com certeza, vai ser, e dos três aqui é o único que pode carregar mais alguém, né? Sim, sim, tem esse detalhe também. Aí, pessoal, sensação de liberdade, Ivan. Qual que você escolhe, assim, de prazer, de liberdade de você andar entre os três? Quando a gente fala aí, o monociclo aqui foi mais lento do que o patinete, mais rápido do que o carro, mas quando a gente fala de liberdade, de prazer de andar, eu acho que nada chega perto, nem próximo do monociclo nesse quesito, pra andar na beira da praia, bebendo energético, putz, um pôr do sol, igual tá mais ou menos agora, assim. Realmente, é uma delícia andar no monociclo, e nesse quesito, pra mim, ele é embatível. Sim. E, assim, quando você quer pegar uma, sei lá, andar com diversão, você vê o trânsito todo parado, os carros parados, você quer andar com diversão, mas você quer ter uma tocada um pouquinho mais rápida, esportiva, dar umas patinadinhas assim e tal, umas arrancadinhas, o que você prefere, Ivan? Então, nesse caso aí, com certeza, o patinete vai ser bem superior, você consegue aí, quando você quer andar devagar, devagar entre aspas, né? Quando você não quer andar muito rápido, tipo um monociclo, você consegue andar tranquilinho ali, e quando você quer sair um pouco mais arisco, cantar um pouco de pneu, travar a roda numa frenagem ali pra se divertir, você consegue fazer bem isso com o patinete. São três modalidades bem diferentes aqui, mas as três são pra mesmo propósito, que é pra tanto diversão quanto também locomoção urbana. Sim, eu falei um pouquinho das velocidades, assim, das características dos meus veículos, tá? Autonomia, cerca de, até mais do que 400 quilômetros, 480 quilômetros na cidade, com uma carga, o carro. O patinete, eu ainda não fiz os testes, você lembra quanto que é a do Spyder? Eu não lembro, mas é muita autonomia. É bastante autonomia. Do monociclo, eu lembro que como a pessoa é leve, não com o meu peso, chega a 200 quilômetros de autonomia também. Muito bacana a autonomia dos veículos. Agora, fala um pouquinho do seu patinete, velocidade máxima, fala que modelo que é essa máquina aí, vô. Bom, mano, eu tô igual você, assim, nessa questão de escolher. Você escolheu um Dualtron, também escolheu um Dualtron. Hoje, pra mim, se não o melhor, é com certeza um dos melhores patinetes do mundo e do Brasil, consequentemente, eu acho que esse aqui é um Dualtron Thunder 3, tá? É o terceiro Thunder. Isso é legal falar que eu já tive experiência com o Thunder, todos eles. Eu já testei o Thunder 1 aqui, inclusive, onde a gente tá há muitos anos atrás. Testei o Thunder 2 também lá no meu canal. E agora eu tive, na hora de comprar, escolhi o Thunder 3 pra ser o meu patinete. É uma máquina, tá? Tem 11 mil watts de potência quando você aciona o turbo. Chega a 110 quilômetros por hora. E a bateria dele é 72 volts, 40 pés-horas da LG. E ele chega a mais ou menos 120, 150 de autonomia com uma pessoa leve andando devagar. Que não é meu caso nenhum dos dois fatos. Eu ando de médio pra rápido e eu tenho 120 quilos. Então, embora esse patinete carregue até 150, 120 já é um peso bem alto pra ele e isso faz a autonomia diminuir. Então, o máximo de 120 a 150, se você for bem leve andar devagar. No meu caso, eu consigo o próximo aí de 70, 75 de autonomia andando ok pra médio. É bem interessante pra mim e é muito divertido. É o que você falou. Quando eu quero sair, como hoje, pra acelerar, pra vir... Cara, eu vim da zona sul de São Paulo até aqui, assim, cortando o trânsito, mas de maneira segura de capacete, tudo bonitinho. É realmente uma delícia e recarrega as minhas energias também, né? Sim. Uma coisa bacana, Ivanda, a gente compartilhar com eles, é que lá nos primórdios, quando a mobilidade elétrica era tudo mato, a gente sonhava com o Dualtron. Nem tinha no Brasil ainda, ainda a gente sonhava com o Dualtron. Não acompanhava as notícias lá de fora, via os vídeos, comentava, a gente trocava ideias sobre isso. E agora os dois estão com o Dualtron. Olha que bacana isso, cara. Não, sensacional. Eu lembro a primeira vez que eu vi um Dualtron, foi um Thunder 1. E, cara, eu andei e eu fiquei louco, assim, porque... Eu já tinha andado alguma coisa próxima de performance, por não que veio que pareça, o Thunder 1, que seria o Fozhton S11. Mas, assim, você comparar realmente... Não falando mal do Fozhton, ele tem a sua categoria, vocês já vão entender. É você comparar uma carroça a um carro, sabe? De fato, você... O Fozhton, ele é um patinete que tem uma... De fato, o Fozhton é um patinete que tem aí uma performance absurda, tá? Uma carroça turbinada. Uma carroça turbinada. Mas, ele não vai ter, assim como o brinquedo da carroça, não vai ter o conforto nem próximo do Dualtron. E muito menos o acabamento do Dualtron. É uma construção premium, né, Ivan? Exatamente. Quando eu cheguei e vi o Dualtron pela primeira vez, eu falei, caramba, ele é um pouco mais potente do que o Fozhton, no caso, o Thunder 1. Ele era um pouco mais potente do que o Fozhton S11 na época, que era o... Foi o primeiro patinete de alta performance, tirando o Teo Monstro, né? Só que o Monstro não era vendido no Brasil. É, chegou comercialmente no Brasil, foi o S11 o primeiro. O Monstro não era vendido, eu trouxe unidade única e... E acabou, né? E acabou. Tipo, era ele só, não tinha comercial. Então, o Ivan tá comentando dos que eram vendidos no Brasil. É, o Fozhton S11 foi o primeiro comercial, foi o primeiro de alta performance que eu andei. E aí, voltando pro Dualtron, quando eu andei, eu falei, caramba, além de ser mais forte do que o S11, ele ainda tem um acabamento que, meu Deus, é... Assim, é como você... É impressionante. É, literalmente, alguém que vocês estão me vendo aí, você lembra da primeira vez que você viu uma Ferrari? É exatamente a mesma coisa que eu senti. A sensação, né? Você fala, nossa, isso é um carro, mas não é um carro, é uma coisa diferente, que só quando você... Eu acho que essa analogia foi excelente que eu dei aqui, agora, na minha cabeça. Porque é isso, você nunca se esquece da primeira vez que você viu o Dualtron. Sim, sim. Legal, legal, Ivan. Legal pelo depoimento aí. Mas é uma marca que a gente sonhava. E assim, agora tem um representante no Brasil que... Agora tem um representante no Brasil da Dualtron que trouxe... As spare parts trouxe até BMS, cara. Eu não conheço nenhum distribuidor que traga até BMS. E eu trabalho com bateria. Sim. Quem me segue sabe da nossa empresa. Não tem distribuidor que traga BMS original do veículo. Então, o pessoal da Dualtron Brasil está de parabéns. Mais fornecedores, mais importadores deveriam fazer como eles. Sim. Trazer todo... E ter no Brasil. É, porque senão dá um problema, né? Sim. E aí, depois você tem que esperar um tempo bom as peças chegarem. É complicado, às vezes... Você não consegue comprar direto porque só o representante consegue. Enfim, é uma dor de cabeça se você pegar uma marca como a Dualtron Brasil. É por isso que a gente... O Manuel também conversa muito com eles. Eu também. São meus patrocinadores atualmente. É, porque... Eu me apaixonei, assim, pelo que eles fazem. Eles são apaixonados por veículo elétrico, assim como eu, assim como você. E eles são... Eles vêm de um ramo, que é um ramo de tratamento premium com o cliente, que é o ramo de blindagem. Sim. Então, eles estão acostumados com esse tipo de coisa. E quando eles trouxeram o Dualtron, eles falam, não, a gente tem que ser o nível de excelência que a gente é de blindagem nos patinets, porque é, mais uma vez, é uma Ferrari. Sim. Então, você tem que tratar alguém com uma Ferrari. Sim. Nada contra, mas é diferente de quando você vai comprar um Volkswagen. Sim. Não que seja ruim, mas é um tratamento mais simples, porque é um carro mais simples. Aqui, não. Tem que ser um tratamento VIP para comprar um patinete VIP. Concordo, concordo. Pessoal, então, só resumindo e colocando contatos aí. Da BYD, eu indico vocês conversarem com o Schumacher lá da BYD Seaso. O telefone dele está na descrição aqui. Me atendeu super bem. Atende o Ivan também, quando o Ivan precisa fazer alguma coisa lá. Se quiser fazer um test drive, alguma coisa, pode fazer contato com ele aqui. Do monociclo, eu indico a monorodaria. Foi com ele que eu comprei os dois monociclos que eu já tive. Só com ele que eu faço manutenção. Referência nacional, parceiro nosso também, amigo nosso. Inclusive, o endereço dele é no mesmo local da APG. Se alguém algum dia quiser ela conhecer, está convidado. E da Dualtron, no caso, esses patinetes de alta performance. Também está o contato do Henry ali, que representa a Dualtron Brasil. Dualtron Brasil. É um distribuidor. Então, o contato dele também está ali. E se algum dia alguém comprar lá com ele, pode contar com a gente, que eu posso fazer a entrega técnica lá para vocês. Da direta na APG. Posso entregar lá na APG e fazer uma entrega técnica, dar uma volta. Quiser ir lá conhecer o meu, sempre que ele estiver lá na APG, você pode dar uma volta lá, pode dar um rolê na região lá com ele. Pode ir lá testar, que ele sempre está disponível para isso. Tá, galera? Então, Ivan, acho que é isso aí. Gostei do papo. Muito obrigado por ter participado. Compartilhado com a galera o seu conhecimento também desses veículos. Que ele é um usuário de todos eles. Sim, sim. E quem sabe, comentem aí, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, quer outros testes, quer outros reviews, outros comparativos? Escreve aí, a gente faz no canal do Ivan daí. Segue lá a análise rápida, comenta no canal dele em qualquer vídeo. Comenta, vi você no canal do Manuel, que bacana. Isso fortalece a nossa interação, galera. É muito bacana isso daí. E gostei demais, Ivan, desse papo. Vamos fazer mais vídeos assim, cara. Vamos embora, só chamar que a gente está aí. É isso aí, galera. Um abraço. Deixa eu ver se está gravando esse negócio.